Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar O meu lar a Ti Quero consagrar o meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar O meu lar a Ti Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada minha descendência Frutificará a sua presença Com bom perfume Meus filhos Meus filhos irão Irão perfumar Eu e minha casa Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Com alegria Eu e minha casa serviremos Eu e minha casa serviremos Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus